E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal Não, 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 não Após o sinal, diga seu nome Menor 7 na produção, errou do bodyball Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Nós vai pagar o UBU e drive o 9-9 Nós vai pagar o UBU e drive o 9-9 Alvinha chega na treta Pode ver se envolve, vai ficar de quatro Tu vai ganhar socado forte, não vinha chegar na cita Você se envolve, vai ficar de fora Tu vai tomar socado forte, socada, socada Aqueça a socada 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 forte Yo é DJ Blades, lança as pura porra Samadelo original Menor 7 na produção Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Nós vai pagar o Uber e drive o 9-9 Nós vai pagar o Uber e drive o 9-9 Não vinha chegar na cita Pode vir se envolve, vai ficar de fora Tu vai ganhar socado forte Não vinha chegar na cita Você se envolve, vai ficar de fora Tu vai tomar socado forte, socada, socada Aqueça a socada forte, socada, socada Aqueça a socada forte, socada, socada Aqueça a socada forte, socada, socada Aqueça a socada, socada Amém.